Música Bem vindos ao Mais Chupado Pro Especial e no episódio de hoje eu vou falar sobre a saga Heróis em Crise Uma saga do Tom King que foi muito criticada, o pessoal realmente detestou a história E o Taim, derivado, que saiu na mensal do Batman e do Flash nos Estados Unidos, a Panini publicou no encadernado Foi legal assim, pelo menos está tudo separado para quem só lê Heróis em Crise, para quem só lê Flash, para quem só lê Batman Para quem não quer ler coisa nenhuma, você pode escolher A história da Heróis em Crise foi... eu acho que ela não é tão ruim quanto todo mundo está pintando Ela tem seus problemas, mas a gente tem que ler essa Heróis em Crise a partir de uma perspectiva própria E não de um quadrinho mensal que a gente está acostumado a ler Bem, começar aqui é o Tom King A arte é do Clayman, embora tenha outros desenhistas que de vez em quando aparecem Mas a arte do Clayman, que é a principal, ela é sensacional, ela é muito bonita e casa muito bem com a história Só para vocês verem um pouco Antes de entrar na história, acho que é legal entender o cenário Quem que é o Tom King? Ele é um ex-agente da CIA, ele começou... Ele começou a trabalhar com o quadrinho em 2012 Mas antes de trabalhar na CIA, no final dos anos 90, ele já tinha feito estágio, tanto na Marvel quanto na DC E aí ele começa... trabalha na CIA, vai para o Iraque, trabalha em todas essas guerras E em 2012 ele volta para os Estados Unidos, faz um quadrinho e começa a se despontar principalmente com três títulos O Xerife da Babilônia, Senhor Milagre e Visão Todos já foram publicados aqui no Brasil Todos apresentam histórias sobre estresse pós-traumático em suas diferentes facetas, em suas diferentes manifestações Todas são histórias muito legais E eu acho que vale a pena ir atrás desses três títulos Heróis em crise era para ser quase como uma síntese desse tema que é muito importante para o Tom King Que é o estresse pós-traumático No caso dos super-heróis, eles enfrentam vilões a todo momento Eles veem pessoas queridas morrerem, veem colegas serem mortos também Às vezes, alguns eles atravessam essa linha tênue entre heroísmo e vilanismo e vilania E acabam matando pessoas e isso causa sequelas na vida de cada um deles E a história desse santuário, que foi criado um santuário Para onde os heróis podem receber tratamento psicológico Receber tratamento de estresse pós-traumático Ele é... É uma ideia bem interessante E aí o desenho do Clayman, que vai trazer esses tons sempre meio terrosos Refletindo o meio-oeste norte-americano Essas cores quentes, aconchegantes O local que é sempre supostamente seguro Que ele quer trazer nessa história Contrastando com a luta para superar os traumas E os traumas superando as pessoas A cada página virada Então, a forma, a colorização Que é... As cores é do Tomel Moray As cores, o desenho, o roteiro Tudo se conversa Tudo faz esse contraponto Do trauma e do aconchego Do local Onde você acha que está em segurança Mas que os seus medos passados Eles continuam te assombrando Mesmo na cama Onde você está dormindo E acha que nada vai acontecer Até que Somente começa a te pregar peças E você acha que vai acontecer alguma coisa O tema, ele é muito importante O tema, ele é muito interessante Para os Estados Unidos, em especial Que está... Vive de guerra em guerra E isso é... É o dia a dia Dos norte-americanos E aí a gente tem uma história Que vai começar Em três... Toda... Na verdade, todo Heróis em Crise Ela se passa em três... Em três linhas narrativas Que se conversam Essa aqui, né Do Gladiador com a Arlequina Eles começam brigando Tem os heróis Principalmente a Trindade, né O Superman O Batman E a Mulher Maravilha Investigando o que aconteceu No santuário O Superman é o primeiro a chegar no local E ver que todos... Todas as pessoas estão mortas no santuário Heróis diferentes Talvez não de primeiro escalão Como o Cidadão Gladi O Hotspot Mas a gente também encontra... E aí vem o primeiro spoiler Mas que está dentro dessa primeira edição Que é a morte do Wally West E a morte do Arsenal E a outra... Não é uma linha narrativa Mas é mais ou menos como... Partes que são inseridas Entre uma narrativa e outra São esses depoimentos dos personagens Enquanto eles ainda estão no santuário Sobre os traumas que eles passam E o que eles esperam com esse tratamento Então a gente vê diferentes facetas Diferentes traumas Diferentes problemas de cada herói E como isso se resultou num massacre Que é o que vai ser discutido no herói Nessa saga O Tom King mostra um potencial enorme de história Muito interessante Só por essa primeira edição As edições seguintes Eu acho que ela desenvolve de uma forma legal Tanto a investigação Quanto os próprios personagens Que não sabem o que está acontecendo O Gladiador e a Arlequina Que tem certeza que O responsável pela morte A Arlequina acha que O Gladiador Dourado foi responsável pela morte de todo mundo Enquanto o Gladiador acha que foi a Arlequina Que foi responsável por todos E isso vai se desenvolver ao longo De cinco edições aqui no Brasil Mas nove edições nos Estados Unidos E esse é o maior problema da história Ela acaba se perdendo Ela tem uma presunção enorme E acaba se perdendo em muitas páginas Ela é grande demais Ela fica chata Ela fica amorosa As coisas vão acontecendo Você vai sentindo o trauma dos personagens Mas com o tempo Esse trauma Acaba Acaba sendo cansativo Porque você já sabe o que esperar de cada um Você já sabe qual é o problema Que cada um está enfrentando E aí a gente tem longas linhas de diálogos Grandes monólogos na verdade Com discussões existenciais Que talvez Que talvez Não deveria ter sido lançado Numa minissérie Minissérie mensal Uma minissérie mensal de 20 páginas só Onde você espera nove meses Para ler uma história Essa história completa Esse foi um dos maiores erros De publicação Da Heróis em Crise Ela é uma leitura É tediosa Além de mexer com alguns personagens específicos Que vai trazer Fúria De vários fãs De determinadas coisas Que acontecem Eu acredito que a Heróis em Crise Ela funcionaria muito melhor Como uma Graphic novel Talvez de No máximo 150 páginas Menos até Aqui se você juntar Todas as As cinco edições A gente tem 100 200 230 páginas De história Se isso aqui Se encerrasse Em 150 120 páginas Trabalhando Esses traumas E tal Mas de uma forma Mais focada A história Poderia ter sido Poderia Refletir No impacto Que o Tom King Esperava Que ela Que ela trouxesse Enfim Gostei Mas achei Ela se estende Muito além da conta Ela foi publicada Da forma errada Batman e Flash Aqui o preço da justiça A história é só Do Joshua Williamson E ela é um Taim Da Heróis em Crise Durante a saga A gente tem a morte Do Ali West Isso vai Afetar bastante O Barry Mas vai afetar Bastante também O Bruce Wayne E aqui a gente Tem uma história Dos dois Dando procedimento Numa investigação Paralela O que ocorre No arco principal Na série principal Isso aqui foi publicado Nas mensais Do Batman Do Flash 64 e 65 Ela vai juntar Os dois personagens Enfrentando Outro personagem Outra heroína Com problemas Psicológicos Culpa Do Batman Que é a Gotham Girl Que apareceu Logo no início Da fase do Renascimento Que ela tem mais Uma recaída psicológica Consegue Ressuscitar O irmão dela Existe de fundo Alguma coisa Que vai fazer Toda aquela amarração Do Flashpoint Do Bottom E provavelmente Do universo Do Watchmen Mas isso é muito É muito superficial O foco mesmo É mostrar Tanto Batman Como Flash Os dois maiores Detetivos Do universo DC E as diferentes Abordagens Que cada um tem Para a investigação E cada um tem Para No embate Na luta Contra o crime Não sei É uma história No máximo ok Parece que ela é mais Enrolada As coisas que acontecem Elas não são Tão Tão interessantes Ainda mais Ela faz parte Ela não está indo No fim Da Heróis em Crise Então Eu li tudo isso Numa pancada só Se Heróis em Crise Eu já achei Moroso E podia ser menor Os debates Filosóficos E psicológicos Apresentados Eles não se sustentam Para tantas páginas Ou pelo menos Não da forma Que foi apresentado Quando você lê Batman O preço da justiça Batman e Flash O preço da justiça Na mesma Na mesma hora Que vai Ampliar Esse luto É uma história Sobre luto E sobre como Superar o luto Ela acabou Ficando também Chata E que Pouca coisa Vai se refletir Nas histórias Mensais dos personagens Uma delas É a Iris West Que vai se afastar Um pouco Do Barry Allen Cansada De No fim Ser sempre deixada De lado Mas é isso Ela não é tão A saga Heróis em Crise Não é tão ruim Quanto poderia Quantas pessoas Quanto foi pintado Mas também Ela tem Um potencial Bem desperdiçado E é isso Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acharam De Heróis em Crise Descaracterização De personagem Ou não Se ela poderia Ela tinha potencial Ou não Se ela poderia ser melhor Se ela poderia ser menor Sendo melhor Qualquer coisa assim A gente conversa Comentários Curta Compartilhe Sempre ajuda A compartilhar Entra no Link da Amazon Vai ajudar bastante O canal Comprando as coisas Da Amazon Pelo link do canal Embora essas histórias Eu acho que nenhuma Foi lançada No Está no catálogo Da Amazon Mas Não sei Talvez A versão importada Disso Esteja lá Qualquer coisa A gente conversa Em qualquer uma Dessas mídias Também me siga No Instagram Arroba Presto Gaudio Presto Gaudio Onde eu falo sobre Filmes E séries E acho que é isso Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau